Olá, eu sou a professora Roberta do Camões Pinóquio e junto com toda a equipe de Educação Física nós pensamos em umas atividades para o primeiro ao quarto ano que vocês possam fazer aí na casa de vocês. As atividades de hoje visam desenvolver a coordenação motora, a coordenação óculo-manual, a lateralidade e a agilidade. Para isso, precisaremos de quatro folhas de jornal, com uma meia velha e um balde. Pega o jornal, faz a primeira bola, a segunda envolve, mais um pulha e agora vamos colocar dentro da meia. Empurra bem essa bola, o golo vai ficar redondinha, e agora gira. Depois que girou, a gente faz uma voltinha de novo com a meia. Grande, ó, sobrou, não sobrou? A gente faz mais uma vez. Mola, peruquinha, tira, vai mais rodinho, né? Pronto, está feita a nossa bolinha de meia. Para a atividade 2, nós vamos usar a nossa bolinha de meia para explorar as diversas partes do nosso corpo. Para começar, nós vamos começar sentados, jogando a bola para o alto e agarrando com as duas mãos. Tá fácil? Joga mais alto. Tá fácil ainda? Quero ver quem consegue. Bate palma e pega. Bate palma e pega. Bate duas e pega. Conseguiram? Ótimo. Agora a gente vai passar da direita para a esquerda. Tá fácil? Como eu falei, mais alto. Direita para a esquerda. Da direita para a esquerda. Vamos jogar bem alto. E a gente tem que tentar pegar essa bola em pé. Joga para o alto, levanta e pega. Não conseguiu? Não tem problema. Você tenta e tenta de novo. Joga para o alto, levanta e pega ela em pé. Vamos tentando até conseguir. Já estamos em pé. Agora a gente vai verificar assim, em cima não tem nada. Um ventilador, uma lâmpada. Que a gente vai começar agora a explorar as outras partes do nosso corpo. Joga a bola para o alto e bate com a cabeça. Joga a bola para o alto e bate com a cabeça. Joga para o alto, bate com o ombro. Tenta com o alto, bate com o ombro. Tenta com os dois, qualquer um que você quiser. Agora vamos tentar com a coxa. Joga para o alto, bate com a coxa. Mesma coisa. Conseguiu com a direita, tenta com a esquerda. Para terminar as atividades, agora a gente vai tentar jogar para o alto e bater com o pé. Joga para o alto, bate com o pé, joga para o alto, bate com o outro pé. E é isso. Fechamos a segunda atividade. Se eu acertar, eu pego a bola e vou dar mais um passo para trás. Um, dois, três. E faço a regressa novamente. A ideação da percadeira é ver o mais longe que você conseguir. Uma variação legal dessa é, depois que você fizer a maior distância, quem conseguir ter a variação em casa é subir o balde. Se tiver alguém para segurar, se tiver uma mesa para colocar, se tiver um prego, pode também colocar no alto, que aumenta o grau de dificuldade. E para encerrar, eu vou desafiar vocês. Quero ver quem consegue fazer malabarismo com três bolinhas de meia ou oito embaixadinhas. Tem que filmar e mandar para o Instagram da nossa escola. Por aqui, a saudade só aumenta. Espero que vocês tenham se movimentado bastante. Beijinhos, beijinhos e se cuidem. E isso é tudo, bebê, 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 bebê.